Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegando com mais um vídeo. Se você tem aí a ISO do Windows 11 e quer gravar no pendrive, ou você ainda não tem essa ISO do Windows 11 e quer fazer um pendrive bootável, o nosso canal vai estar ensinando para você tudo no passo a passo como é que cria essa ISO do Windows 11 no pendrive para se tornar bootável. Fique com a gente até o final, nós vamos estar entrando no site do fabricante que é a Microsoft e vamos explicar passo a passo para você como é que você cria esse pendrive bootável com o Windows 11. Fique com a gente até o final. Eu sou Paulo Ramos, vocês estão no canal Dicas Ramotec e vamos para o vídeo, pessoal. Então pessoal, vamos aí criar o nosso pendrive bootável com a ISO do Windows 11. Se você tem uma ISO do Windows 11 no seu computador ou notebook, nós vamos estar ensinando para você como é que vocês vão gravar no programa no qual cria esse pendrive bootável, tá? Vamos então, se você não tiver essa ISO do Windows 11, vamos aí aprender a baixar ela. Vamos abrir um navegador aí no seu computador ou notebook. Vamos abrir aqui qualquer navegador. Vou abrir aqui o Edge. Vamos aqui digitar o Download. Download do software. A gente vai ser direcionado para a página da Microsoft, tá? O espaço Zin Microsoft. Vamos digitar ele pesquisar e vamos dar um Enter. Nós vamos chegar aqui nesse primeiro link aqui, ó. É uma página segura onde você não vai ter vírus, tá? Não tem vírus, pode clicar com maior tranquilidade nesse link aqui. Vamos dar um clique. Vamos ser direcionado para a página aí da Microsoft. Aqui, vamos aceitar aqui em cima. Aqui nós temos o Download aí do Windows 11, Windows 10, 8.1 e o 7. O 7 já está sem atualização, já está meio por fora, né? Já aprendemos a criar o 8.1, o 10 agora, hoje é a vez do Windows 11. Vamos dar um clique aqui no Windows 11. Vamos descer aqui na barra de rolagem lateral. Vamos descer um pouquinho aqui. Esse primeiro aqui é para a gente poder fazer a atualização, tá? E esse aqui é para a gente baixar essa ISO. Vamos dar um clique aqui. Baixar agora. Então, deu sequência aí no nosso Download, aqui em cima, do lado direito. Quando acabar de fazer esse Download, a gente já pode fechar já o navegador, tá? Ó, já acabou. Podemos fechar agora tudo. Sair daqui. Vamos vir aqui agora no explorador de arquivo. Vamos clicar aqui em Download. Esse aqui é o aplicativo que vai direcionar a gente para a gente poder obter essa ISO. Vamos dar um clique e dois cliques. Vocês clicam em sim para o Windows permitir a instalação desse aplicativo. Está fazendo aqui o carregamento do aplicativo. Fazendo alguns preparativos. Ele aqui que vai direcionar a gente para a gente poder fazer o Download, tá? Aqui são os avisos de termos e licenças aplicáveis. Vamos aceitar. Aqui ele está fazendo uma varredura dentro do sistema, tá? Está aqui, seleciona o idioma e edição. Edição 1 e 2. É português Brasil e edição 1 e 2 11, tá? Vocês deixam essa opção aqui selecionada. E vamos aqui, pessoal, clicar em Avançar. Escolha a mídia a ser usada. Se você quiser gravar diretamente no pendrive, direto, vocês deixam essa opção aqui. Mas como a gente vai baixar a ISO e vamos criar o pendrive em outro programa, nós vamos selecionar aqui essa opção de baixo. Arquivo ISO, que ela vai ser guardada dentro do nosso computador, tá? Você precisará gravar o arquivo ISO em um DVD mais tarde, que a gente quer a ISO guardada no pendrive, dentro do computador, para a gente poder criar depois no outro programa. Vamos clicar aqui em Avançar. Direcionar para onde vai ser baixado, tá? Essa ISO. Vamos selecionar aqui na pasta de download e clicar em Salvar. Então, está fazendo um andamento aqui de baixar a ISO do Windows 11. Ele vai baixar o arquivo. Ele vai fazer a conferência do arquivo. E depois ele vai enviar diretamente para aquela pasta de download essa ISO, tá? Ela é 4GB e alguns quebradinhos de espaço, tá? Ela vai vir para essa pasta aqui, que é a pasta de download, quando finalizar. Vocês podem largar aí o computador, tomar um cafezinho e deixar a ISO aqui sendo baixada. Vamos embora então. Agora vamos aprender a baixar esse programa, enquanto essa ISO está sendo baixada aqui. Vamos baixar esse programa aqui. Vamos abrir outro navegador aqui. E vamos aqui para digitar aqui esse programazinho no qual nós vamos baixar essa ISO, tá? Vamos aí, ó. Esse aqui é o programazinho que vai criar o nosso pendrive bootável, tá? Uma paginazinha também sem vírus. Pode clicar também com maior tranquilidade. Vamos dar um clique aqui nesse link. Vamos para a página, então, da onde a gente vai fazer o download desse programa. Ó, já entramos na página aqui. Aqui é o formato que eles mandam logo de frente da página, como é que ele fica o formato do pendrive, tá? Aqui a gente vai explicar passo a passo, como é que vocês configuram esse pendrive, tá? Vamos depois aqui, pessoal, clicar aqui nesse primeiro link aqui do programa, tá? 3.21, vamos dar um clique aqui. É pequenininho, 1.3 megabytes. Vamos dar um clique aqui. Vocês clicam em fechar, que se aparecer alguma mensagem, tá, pessoal? Retornem, dão um cliquezinho no aplicativo. Ó, tá aqui no lado esquerdo, ó. Já foi baixado. Você, se usar o Chrome, clica aqui em exibir download, ó. Vocês podem ver aqui que o programazinho, ele foi baixado, tá? Podemos fechar aqui, fechar tudo. Ó, o nosso download aqui tá em andamento. Já, já estamos finalizando ele, pessoal. Então, vamos aqui no explorador de arquivo. E vamos aqui usar, então, o nosso programazinho. Mostrar pra você como é que vocês vão fazer esse pendrive bootável. Isso aqui já estamos usando ele pra fazer o download da ISO, né? Vamos, então, clicar nesse aplicativo aqui. Nesse momento aqui, a minha ISO já foi concluída com sucesso, já foi baixada. Já tá dentro do meu computador. E a gente vai configurar, ó. O Windows Z. Vamos aqui, ó. Ó, o meu pendrive já tá aqui. O meu pendrive vai se tornar bootável, tá? Ele não ainda tá bootável. Tá aqui. Ele vai ficar bootável, porque minha letra é a letra E. O que que eu vou fazer? Ó, pendrive já foi selecionado E, que é 32GB. Nós vamos selecionar aqui agora, pessoal. A nossa imagem ISO. Vamos vir aqui em selecionar. Vamos vir aqui, ó. Selecionar ela, que eu já direcionei ela aqui. O meu computador. Pra meu arquivo de segurança, que é o meu D2. Tá? O de vocês, você seleciona aqui o download, tá? O meu veio pra aqui já. Pro meu D2. Vocês têm que localizar ISO. Ali vocês estão no download. Vocês vêm aqui. ISO Windows 11. Dá um clique selecionando e clica em abrir. Clicando em abrir, ó. O pendrive. A nossa ISO do Windows 11 tá aqui. Ó, opções da imagem. Instalação padrão do Windows. Tem que deixar dessa maneira. Esquema de partição. Muita gente fala sobre isso aqui. MBR e GPT. MBR já tá por fora, pessoal. Vocês têm que deixar selecionado aqui o GPT, tá? Que é o... Isso aqui é pra funcionar. Que vocês se deixar aqui MBR não vai funcionar, tá? Deixa eu em GPT. Sistema de destino. Vocês deixam aqui em UF, tá? Aqui o nome do volume aqui. Vocês podem trocar, tá? O meu pendrive lá tava Ramos. Mas eu posso botar aqui, ó. Pendrive. Windows 11. Tá aqui. O meu pendrive depois que acabar ele vai aparecer com esse nome aqui no meu pendrive, tá? Sistema de arquivo se existe em face 32. Tamanho do cluster 16. Essa opção de vocês aqui vai estar desmarcada assim pra cima. Você bota pra baixo. Já vem pré-selecionada a formatação rápida. Criar arquivo do nome estendido ícone. Essa aqui, procurar blocos defeituosos. Deixa desmarcado. Em seguida, vocês clicam aqui em iniciar. Ó. Seleciona aqui todas essas opções aqui, tá? Vocês clicam em OK. Aviso. Todos os dados no pendrive, né? Serão eliminados, tá? Vocês salvam os arquivos antes, tá? Que esse programa, como qualquer um outro, ele zera, ele formata o pendrive. Depois de formatar já era, vocês não conseguem mais enxergar os seus arquivos. Para continuar, clique em OK. Para essa instalação, clique em Cancelar. Vamos clicar em OK aqui, que vai fazer todo o procedimento sozinho. Então, tá dando sequência aqui, ó. Ó, já foi aqui o meu pendrive. O programa já tá buscando o meu pendrive. Já tá copiando aqui. 0% ou até 100%. Essa barrazinha verde aqui, ela vai ser preenchida, pessoal, até o final, tá? Vocês têm que ter muita paciência. Pode deixar de mão agora. Que você já baixou a ISO, já jogou pra dentro do programa. Tudo tá fazendo sozinho, tá? Isso aí, uma média aí, 25, 30, 35 minutos, depende da velocidade do seu computador. Ele faz sozinho. Depois que ele terminar, ele vai preencher essa barra toda e vai dizer aqui embaixo que já está pronto, tá? É só você fechar que o seu pendrive vai estar apto aí pra você formatar notebooks, computadores, tá? Quantas vezes assim você quiser formatar. Então, pessoal, isso aqui vai demorar um bocado ainda. Não tem mais nada pra mostrar pra vocês. Que finalizando aqui, já tá pronto o pendrive imbutável. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva aí no nosso canal. Deixe o like aí nos nossos vídeos. Dúvida, pergunta, sugestões no comentário. E amanhã a gente volta com outros vídeos. Valeu, pessoal. Fui, tchau. Tchau. Tchau.